Em 2013, próximo do final do primeiro mandato de Dilma Rousseff, o Brasil viu explodir diversas manifestações pelo país. Compreender este episódio é fundamental para entender tudo o que está acontecendo atualmente. O objetivo, obviamente, não é culpar os milhões de brasileiros que saíram às ruas em junho de 2013, afinal, muitos ali estavam bem-intencionados e reivindicando melhorias importantes para o país. Mas é fato que os movimentos e, principalmente, os desdobramentos daquelas manifestações caminharam o Brasil para esse regime autoritário, fascista e negacionista. É fato também que muitas pessoas que se diziam a partidária se juntaram a partidos de direita e hoje estão na política. Assim como também é completamente visível que a vida do povo piorou de 2013 para cá. O grande questionamento que faço de começo é que o aumento das passagens era sistemático, algo abusivo que já ocorria há alguns anos e que segue acontecendo. De uma hora para outra, isso gerou uma indignação de milhões de pessoas que saíram às ruas por causa desse aumento. Depois, passaram a afirmar que o movimento não era só por causa dos 20 centavos, era também contra a corrupção, era por educação, por saúde e muito mais. Ainda assim, gera uma surpresa com a dimensão que tomou. Claro que, de fato, existiam problemas no Brasil, os investimentos altos em eventos como Copa do Mundo e Olimpíada, em um país que ainda tinha muita coisa para arrumar, incomodava o povo. Porém, a realidade era muito melhor que em muitas épocas, como a de agora. A economia, por exemplo, tinha a previsão do FMI, em abril daquele ano, de que em até dezembro retomaríamos a sexta posição no ranking de maiores economias do mundo, passando novamente o Reino Unido. Hoje, estamos em oitavo, com previsão de cair para a nona posição. Outra grande queda é quando o assunto é emprego, o que impacta ainda mais a vida dos brasileiros, principalmente dos mais pobres. Em 2013, o Brasil alcançou a menor taxa de desemprego da história, com 4,3%. Dois anos depois das manifestações e começando o projeto da oposição pelo impeachment de Dilma, essa taxa já tinha dobrado e hoje é de 12,2%, praticamente três vezes mais. Isso sem falar nas retiradas de direitos trabalhistas, da Previdência e cortes em investimentos em saúde e educação. Ou seja, o país foi para as ruas pedindo melhorias na saúde e educação e recebeu um corte nessas áreas e simplesmente aceitou isso, tendo visto que não temos as manifestações nas mesmas proporções atualmente. Isso acontece porque, sim, tinha uma galera bem intencionada naquelas manifestações e boa parte delas segue nas ruas, nos movimentos antifascistas, no Ele Não, na Defesa de Vidas Negras e em tantas outras, mas uma grande parcela foi apenas massa de manobra utilizada para escancarar não os problemas do país, e sim a insatisfação com o governo do PT. O objetivo de quem estava por trás daquelas manifestações não era melhorar o país, e sim tirar a esquerda do poder e, para isso, precisaria de números. Muito disso foi facilitado por uma expressão que surgiu naquelas manifestações, de que era uma manifestação apartidária. Alguns falavam até em apolítico. E eu até entendo a insatisfação de muitas pessoas com partidos políticos no Brasil. No entanto, é uma análise fria da situação. Não há forma de mudança no país do que através da política que é feita hoje, via eleição. Ou seja, com a aproximação a um determinado partido. Acredito que, nesse momento, é impossível imaginar uma revolução do proletariado se tem tantos que votam seguindo e confiando em grandes empresários. Por mais que muitos partidos de esquerda não estejam representando bem e nem se comunicando bem com o povo, estes ainda são os que, ao menos, tentam garantir algumas conquistas para as populações mais vulneráveis, mesmo que, muitas vezes, estas sejam modestas. Quando esta parcela da população se posiciona contrário aos partidos de esquerda, deixa um campo aberto para os de direita vencerem. Afinal, errando ou não, fazendo enormes besteiras ou quebrando o país, os partidos de direita sempre terão o apoio da classe média e da elite do país. E foi exatamente em grupos ligados hoje a estes partidos de direita que levantaram nas redes sociais a ideia de um movimento apartidário. Ou seja, quando os MPLs da vida falavam em movimento apartidário, era que você, pobre trabalhador, não poderia se vincular a um partido de esquerda, mas eles estavam liberados para se alinharem a partidos de direita e depois tirariam os seus direitos. Esses mesmos grupos participaram da eleição de Bolsonaro, embora hoje tentem descolar um pouco dessa imagem. E este foi outro ponto decisivo, pois exatamente neste momento surgiram diversas páginas de Facebook convocando para manifestações, fazendo postagens, atacando o PT e a esquerda. Aliás, se fizeram uma investigação séria, verá que foram nestas páginas que surgiram os compartilhamentos de fake news em massa. Só que o grande erro destas manifestações foi não ter apresentado uma liderança. Exatamente por embarcar nessa ideia de apolítico e apartidário, não apareceu nenhuma figura, assumindo a liderança das reivindicações populares que eram exigências para o povo, como saúde melhor, educação de qualidade, entre outras coisas. Sem trazer nenhum nome para concorrer às disputas eleitorais ao lado do povo, mais uma vez deixou o TN livre para que os ditadores de redes sociais aliados à direita conseguissem destaque e vencessem as eleições. E o povo, descrente com a esquerda desde aquele episódio, até deu uma vitória apertada para Dilma em 2014, mas depois acabou seguindo nas eleições candidatos de direitas e alinhados ao fascismo. Consertar tudo isso vai levar tempo. Que o povo volte às ruas, mas é importante que traga novas lideranças, que faça o serviço de politizar as pessoas para que cada uma saiba, não precisamente o que é conservadorismo, liberalismo ou social-democracia, se o Brasil vai ser socialista ou capitalista, mas sim que saiba pelo menos quem está e quem não está do nosso lado. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí